Você vai ver agora a confusão que aconteceu lá no Campeste, no sul da ilha, depois que o morador resolveu abrir uma estrada para ter acesso à casa dele. Imagina se a moda pega, né? Quer facilitar a própria vida e vai lá abrir uma estrada. Pois é. O detalhe é que essa estrada passava bem perto de cima de uma trilha ecológica. A trilha, aberta há 40 anos, que leva ao alto do Morro do Lampião, no Campeste, se abre de repente. Onde hoje você vê uma rua, até o começo da semana, estava bem diferente. Começava aqui e se estendia até lá em cima no morro, né? Uma trilha bem bonita, mata nativa e que essa semana aconteceu isso aqui todo, né? Foi na terça-feira. Os moradores dizem que ficaram surpresos quando as máquinas começaram a entrar na servidão. E essa imagem ainda dói, sabe? No meu olhar, porque eu me lembro disso assim, né? Quando tinha mata, tinha as pedrinhas, a água que corria. E olha, exatamente nesse local onde a gente está passando agora, passava um córrego d'água. Por causa da construção da estrada, ele acabou sendo desviado. Está vendo esse monte de mato e galhos? Pois é. Por aí é que passava o pequeno córrego. E isso comoveu em especial a dona Maria Anistia. Por que, dona Maria Anistia? Olha, porque mais ou menos entre 7 e 8 anos eu acompanhava a minha mãe, né? Que tinha uma fonte aqui natural. Hoje essa fonte conta com a água podre, fedido. Seria até uma questão de saúde pública, né? Sobre a dengue. Isso aí vai ser um manto de larvas. E dá para ver aqui do lado, onde tem esses pneus aqui, que já tinha material para calçamento da via. Então, assim, total descaracterização. Então existia a vontade realmente de abrir uma rua. Tipo, está caracterizado a abertura da rua, né? Dessa via ilegal. Então, assim, houve a intenção disso. E não tem como você esconder que houve supressão da mata nativa. Está ali. É só você chegar aqui, olhar e você ver. É uma coisa que salta os olhos. Conversamos com o morador que pediu a nossa equipe para não ser identificado. Ele diz que fez a estrada para ter acesso à casa dele, construída há um ano em uma APL. Uma área de preservação limitada. E até hoje não teve nenhuma infraestrutura que nos atendesse aqui, né? Então, a gente resolveu por fazer mesmo, né? Depois viu que, enfim, não era bem esse o caminho, né? Mas precisamos de acesso, né? Para poder chegar em casa mesmo. Para o fundador da Associação dos Moradores do Campeche, Toda essa confusão só reforça a importância de mapear as APPs, as áreas de preservação permanente aqui em Florianópolis. Já foram muitas coisas destruídas. Então, é preciso preservar o que existe ainda. O que a gente vê nos morros da ilha, né? É as pessoas se infiltrando, destruindo, assoreando, e, na verdade, causando um mal para toda a biodiversidade. Resultado, nem trilha, nem rua. A obra agora está embargada. O acesso ficou, literalmente, no meio do caminho.